O Natal do PK-XD está finalmente chegando! Tem casa nova, a casa fábrica de brinquedos. Tem também uma nova ilha, o Parque de Gelo. A volta da Ladybug e de seus amigos e também dos seus inimigos. A volta do passe de evento com a armadura congelante. Essas e outras novidades você confere nesse vídeo. Eu sou o Poreiosa e seja bem-vindo ao Jornal Poreiosa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou finalmente trazer os spoilers de Natal do PK-XD. Mas antes, eu quero saber o que vocês acharam da temporada anime do PK-XD. Eu gostei bastante da decoração da ilha e também das novidades que chegaram. A Arena do Poder ficou muito legal também e a música que toca nela ficou incrível. Inclusive, se você quiser ouvir essa música é só clicar aqui nos cards porque eu postei aqui no canal. Mas vamos para o que interessa porque eu sei que está todo mundo ansioso para o Natal do PK-XD. E olha a imagem do jogo como está simplesmente perfeita e linda. Eu vou comentar sobre alguns detalhes dessa imagem já já porque eu quero contar as novidades logo para vocês. Dá uma olhada na casa fábrica de brinquedos. Não é linda essa casa? A parte de fora já me conquistou, mas o que tem dentro dela é mais incrível ainda. Olha só isso, é realmente uma fábrica de brinquedos. Ficou incrível. O que será que a gente vai poder fazer dentro dessa casa? Pelo que eu percebi, parece que a planta dela é bem parecida com a casa aranha. O legal também é que nessa casa a gente pode tirar todas as peças da fábrica e usar ela normalmente, como se você não fosse um ajudante do Papai Noel. Teremos uma nova ilha, o Parque do Gelo. Uma experiência natalina completa. É aqui que vai ter aquele clássico minigame de patinação no gelo. Ai, eu já estava até com saudade. Tem também o desafio da rampa radical. Como será que vai ser esse desafio? Olha só que interessante essas imagens. Eu já estou muito curioso para visitar essa ilha. Até porque vai ter uma árvore de natal gigante e eu já estou doido para escalar ela. Olha que bacana, o sistema de presentes vai voltar. E se você quiser ganhar um presente meu, assim que atualizar, você vai deixar seu nome e hashtag aqui nos comentários. Vai lá, vai lá, vai lá. Assim que atualizar, eu vou te enviar um presente. Mas você tem que enviar um presente para mim também, tá? E a turma de Miraculous vai voltar nesse Natal. Olha que lindinha a Ladybug patinando aqui. E ali atrás a gente pode até ver a Torre Eiffel. Tem uma estrelinha em cima dela. Que linda! O Miraculous Hunt, aquele minigame muito legal, também voltou dessa vez com presentes escondidos. Toda partida tem um presente. O primeiro jogador que achar, ganha. Todos que acharem o presente pelo menos três vezes durante o evento, ganham um outfit exclusivo. Ou seja, você vai ter que jogar esse jogo para conseguir algo bem legal. Xiii, mas outros vilões também foram convidados para essa festa de Natal. Olha só a Shadebug. Ela é até bonitinha. Eu confesso. Mas ela é do mal, né, gente? E o Clown Noir também veio. Ai, eu acho ele até estiloso. Gostei bastante dessa roupa e desse cabelo dele. Mas ele continua sendo um vilão, né? Ai, ai, ai. Eu não tô gostando muito dele nessa festa. E o passe de evento está de volta. Dessa vez, trazendo a armadura congelante. Que tem o poder de fazer você surfar pelo ar. Tô muito curioso pra ver que poder é esse, pessoal. Além disso, tem vários itens, moedas e gemas. Pra conseguir os prêmios do passe de evento, você vai ter que jogar os minigames. Sempre que a meta de XP for batida, vai liberar um novo prêmio. É só você ir lá, clicar nele e resgatar. Agora, bora analisar a foto de capa do jogo. Começando por esse pet. Um pássaro de gelo. Qual será o nome dele? Será que é um pavão? Será que é uma fênix? O que será que é? Eu sei que eu já achei muito fofinho. E pelo que eu tô vendo, ele deve soltar um rastro de neve. De floquinhos de neve. Deve ser muito lindinho sair por aí montado nele. A gente também consegue ver esses dois novos outfits. Eu gostei bastante desse outfit da menina. Achei que esse saião ficou muito bonito. E esse do menino também. Eu adorei o gorrinho. E olha ali no céu. É o treno voador. Uau! Eu tava com tanta saudade dele. Mas será que a gente vai poder ter o nosso próprio trenor voador dessa vez? Nossa, eu ia ficar muito feliz. O trenor da atualização passada só podia correr no chão, né? Seria muito legal ter agora um veículo voador que fosse esse trenor aí. Hum, tô ansioso. Será que esse aí vai poder ser nosso? As coisas novas são incríveis, né? Mas pra você que não acompanhou todos os natais do PK-XD. É claro que os pacotes dos natais passados vão voltar. Então, já guarda suas moedinhas e gemas. Porque você vai ter muitos itens pra comprar. O que você achou dessas novidades? Comenta aqui nos comentários. Porque eu quero saber. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever se não for inscrito. E ativar o sininho das notificações. Pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. Eu sou o Poreiosa. E o Jornal Poreiosa vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.